Eu vou das coisas afora, e sei que... A casa é minha, você que vai embora Já vai sair a nossa mãe, eu deixei o meu chão É a flor da arte que me desvia É o meu dia no fogo É a casa que eu nem reparei, é a rua E aí? Que me desculpe a rama, a boca Tá me desculpando a hora Eu não tenho infimação, vinte céus O que que eu faço agora? Senhor, eu não decidi, eu não piquei nas mãos Meu filho, a merda É o meu que diz Jogar da cima são vocês, que eu vim E cumprir E era tudo Quando a noite ela surgirá, meu bem você cresceu E o meu namor é na folia O que é que faz isso? Fire, sutil... Ow, wede... Itaima, sutil, itaima, sutil Itaima, sutil, itaima, sutil Wait, 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 wait Estou esperando, sei, estou esperando... Isso, eu gosto, isto, eu gosto da terubar Na, 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 na Na, 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 na É coisa boa, rapaz